Composição de Alisson Porto e Artur Douris Seja onde for, pra gente se amar Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você te ama, minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for, a tempestade chega Pra gente se for, ele faz amor na tumba Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você te ama, minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for, a tempestade chega A gente vai e faz amor na tumba Pega o sonho, bora da mão, pra gravir dos quadros Ele salta do palante Hoje eu acordei pensando no seu peixe Sonhei nós dois se amando daquele jeito Que só a gente faz Que só a gente faz Hoje eu acordei pensando na minha saudade Hoje eu acordei pensando na vontade Você te ama, minha roupa, eu tiro a sua Seja onde for, pra gente se amar Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você te ama, minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for, a tempestade chega Pega o sonho, bora da minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for, a tempestade chega Pega o sonho, bora da minha roupa, meu filho Pega o sonho, bora da minha roupa, eu tiro a sua Pega o sonho, bora da minha roupa, eu tiro a sua Pega o sonho, bora da minha roupa, eu tiro a sua É, 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 você não se importa de me ver chorar É, mas sei que um dia eu vou superar Essa parede que tá batendo aqui Vai, 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 só pode esperar Reza aí, eu vou encontrar alguém melhor que você Reza aí, eu vou te esquecer Pro meu coração pra mudar de boca Reza aí, porque se eu decidir tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida E é só pensa garantida Reza aí Bora, doutor Romulo Mota Paulinho de Chaguarwana Olha a estrutura, sou É que me desceu É, você não se importa quem me vê chorar É, mas sei que um dia eu vou superar Essa parede que tá batendo aqui Tá machucando-se Mas vai passar Pode esperar Reza aí Eu vou encontrar alguém melhor que você Reza aí Eu vou te esquecer O meu coração pra mudar de boca Reza aí Porque se eu decidir tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida E essa ofensa garantida Reza aí Bruninho do Frenço Prefeito do Pareda Caminhão Paz do Filho Força, vamos ver Adriano Impressário Arena Patmospa Bora, adressa Aredão do Fog Óticas Murilo Óticas Vale Mateus Óticas Vale Mateus Óticas Vale Mateus Não foi passando nossa cara Mas me disse que eu tenho que falar Só me levanto sabe aquele cara, que me mandava força pra te agradar E você sempre com a cara empurrada, vem com criança sem gostar do brinquedo E eu caindo sempre nas suas ciladas E mas a vida é um jogo e aprendi a jogar E cria vergonha na cara, você não me liga Fora de bola pro mundo, eu sou o amor da sua vida Eita que bom fui eu em pensar que o seu amor poderia ser meu Todo mês Não tô passando nossa cara, mas eu disse que eu tenho que falar Só me levanto sabe aquele cara, que me mandava força pra te agradar E você sempre com a cara empurrada, vem com criança sem gostar do brinquedo E eu caindo sempre nas suas ciladas E mas a vida é um jogo e aprendi a jogar E cria vergonha na cara, você não me liga Fora de bola pro mundo, eu sou o amor da sua vida Eita que bom fui eu em pensar que o seu amor poderia ser meu Todo mês Todo mês Olha que cria vergonha na cara, você não me liga E para de bola pro mundo, eu sou o amor da sua vida Eita que bom fui eu em pensar que o seu amor poderia ser meu Todo mês Guardi, porções Rei Tupo Tupo Parceria, Paranão, André, Zé Aralho, Arenda, Fábio, Zá Arendano, Paulista, Mara, Raí, Olho RK Divulgações, Fernando, D7 História, T.R. Altos, C.T. Bota aí no som Forró de qualidade Até o soporte Então lá e vai Ali, soportou Por favor, mente pra mim Ainda sou o homem dos seus sonhos Por favor, mente pra mim Que no cabalho e engueira Bota aí no som Forró de qualidade Então lá e vai Jordi Bota aí no som E dá pra ver que já não sei de mais nada E meu paquete já não tem mais graça Eu sei que disse que a verdade é liberta Se é verdade é liberta Se é verdade que já não me anda Então porque tá pressa na mentira Será que dá pra fazer Resiração boca a boca nesse amor E trazer a vida E trazer a vida Será que dá pra esquecer Honestidade nessa hora Eu peço que tu me dá E eu peço que tu me dá Por favor, mente pra mim Ainda sou o homem dos seus sonhos Por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do seu peito Por favor, mente pra mim E quando diz que não me ama E estáis a brigar Dá pra ver que já não sei de mais nada Que o meu toque em dia Já não tem mais graça Eu sei que diz que a verdade é liberta Se é verdade que já não me anda Então porque tá pressa na mentira Será que dá pra trazer Resiração boca a boca nesse amor E trazer a vida E trazer a vida Será que dá pra fazer Honestidade nessa hora Eu peço que tu me dá E eu peço que Mente pra mim Que ainda sou o homem dos seus sonhos Por favor, mente pra mim Que nunca vai me enganar Mas por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito Por favor, mente pra mim E quando diz que não me ama E estáis a brigar É bom, mente pra mim Que ainda não se aflou Bora Varedão Mani Motos Varedão Magalo Porra Varedão Post Pessoa Deluxe Orbe Emissão do Palantes Estou Cabulosos são acessórios Então aí vai Abriu o chique e sai o goi Partiu o vaqueiro apaixonado Ele pegou o rabonzeiro O boi e caiu a faixa dos apaixonados Meu pavisteiro percebeu que eu tava desconcentrado Viu no jeito da minha carreira quando me passou o rabo E quando puxei a hora de me abraçar com calma A rala viu, mas só que eu deixei escapulir o rabo Aí foi só zero o boi Aí foi só zero o boi Maldita hora que eu olhei pro lado Virei o boi, mas eu fui derrubado Aí foi só zero o boi Aí foi só zero o boi Maldita hora que eu fui derrubado A faixa dos apaixonados Composição, comporrer de cinema e compositão de banana no rá Maldita hora que eu fui derrubado O que eu fiz da faixa dos apaixonados Meu pavisteiro percebeu que eu tava desconcentrado Eu do jeito da minha carreira quando me passou o rabo E quando foi chegar a hora de me abraçar com o cavalo A rala viu, mas só que eu deixei escapulir o rabo E o que? Aí foi só zero o boi Aí foi só zero o boi Maldita hora que eu olhei pro lado Serei o boi, mas eu fui derrubado Aí foi só zero o boi Aí foi só zero o boi Serei o boi, mas eu fui derrubado A faixa dos apaixonados Paulista Clipes para Gustavo O Tectos para dois Equipe Bandeira Presto Para o Guzé, o Borrolajo Para o gol das frutas Alisson Alisson Você, 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 eu, você e o cara e rádio mesmo Família Zé, Rio do Atlético O Baracujá, parada das robinhas Abraça vitória das camadas Vinte e terremotos Juli e Vem Mas sombra Abraixada Avenida Porta aí no sol Porta em qualidade Então lá e vai Jardim O rei Deu acerto ele para ela Mas só foi a porta fechada Pra mudar minha cabeça Os fóspedidos de amor Eu vou ser o Maria Ser romântico Às vezes ajuda Fecha os olhos E te imagina no ar Talvez Ser assim Na cena de Hollywood E se tá pensando Isso por favor Não se ilude Eu só quero Uma noite de amor Com as outras rodas Rua aqui para as rodas Mas só foi a porta fechada Pra mudar minha cabeça A sua bancada E o preço Já perdeu o sossego Eu te amo A lua também Jouba Pra não ficar de vela Os fóspedidos de amor Eu vou ser o Maria Ser romântico Duas vezes ajudar Outra só Mas só foi a porta fechada Mas só foi a porta fechada Pra mudar minha cabeça E a sua boca E a sua boca A sua boca vale o preço Já perdeu o sossego E o irmão Você é o Oark O mundo Sarre Jogodê Então vai vai Alessopô, Eredita, Senei, Jorpe, Platão, o rei, oh, ah Tchololê, você nem olhou, agora minha vida acredita nunca Acredito em uma boa primeira pista, e Alessopô, e até você aparecer Lugar e arrancar minha sachaça, sou seu beijo de barco Até você aparecer no lado, e quem diria que nunca, agora até tirei meu som E quem me viu, se viciou esta criataria, e o cachosseiro virou me de família Troquei a noite pelo dia, e quem me viu, se viciou esta criataria Troquei o bar, agora só sou meteria, só eu e ela quem diria E o cachosseiro virou me de família E te olhei, você nem olhou, agora minha vida acredita nunca Acredito em uma boa primeira pista, e até você aparecer Lugar e arrancar minha sachaça, sou seu beijo de barco E até você aparecer no lado, e quem diria que nunca, agora até tirei meu som E quem me viu, se viciou esta criataria, e o cachosseiro virou me de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se viciou esta criataria, troquei o bar, agora só sou meteria Só eu e ela quem diria, que o Jorge virou me de família E a barra das polichas, e eu sei o pai, por você Acredito em todas as cores R.K. de Passou, preta do sete histórias E o Luiz Sobre O Luiz Sobre R.K. de Passou, p. reinotes R.K. de Passou, p. reinotes O Luiz Sobre Você tá conseguindo dormir, sei que tá cedo pra desligar, confesso que eu não consegui dormir. Você tá conseguindo dormir, sei que você gosta de dormir até mais tarde, que a gente tem que se acertar, que é o jeito mais justo te lembrar. Se deu saudade, a prova é um sinal do que valeu a pena, na sua vez se aperta a cena, nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá. Se deu saudade, a prova é um sinal do que valeu a pena, na sua vez se aperta a cena, nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá. Vai, tira pra você, Chico, café, sereninho! Oh, Danilo, sou garacate! Dentro da torpeça! Samba, que sereninho! É um sinal do que valeu a pena, na sua vida, que a gente tem que se acertar, que a gente tem que se acertar, que a gente tem que se acertar, que a gente tem que se acertar. É um sinal do que valeu a pena, na sua vida, que a gente tem que se acertar, que a gente tem que se acertar, que a gente tem que se acertar. Por lá, pulsa no estilo, eu uso um pátio, paredão, força, flor! Se não sobe, eu usei a igreja, pulsa o rosê, paredão, manilão, matos! Vou pras lutas, a tozinha agora é o melhor Brasil, ex-solde! Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder, o nosso amor tá aumentando e já estou de amor. Quero só você! Vai tá ficando complicado demais, não dá pra esconder, o nosso amor tá aumentando e já estou te amando. Quero só você! Mas o problema é seu marido que está procurando um dia no sagrado, ele ficou sabendo, ele não tá dizendo que vai me matar. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor, eu te faço de laranjinha, eu choco você todo dia e você gostou. Imagina se ele soubesse o que eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor, eu te faço de laranjinha, eu choco você todo dia e o Jorge no choco. Vamo embora amor, deixa esse cara por favor, vamo embora amor, deixa esse cara por favor. 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 Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando O dia do suagra Ele ficou sabendo Ele não tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te gosto de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te gosto de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Então me embora amor Deixa esse cara por favor Vem embora amor Larga esse corpo por favor Vem embora amor Deixa esse cara por favor Vem embora amor Deixa esse cara por favor Vem embora Vem embora E portes Bora meu patrão Rosário das Pedro R E ele transporte Oficial é de Margarida Olá G.S. Emílio Rafael R. Lavazade Fortaleza Apulso Filho R. do iPhone Bora Lucas Praia R. da R. da R. da R. da R. da R. da R. do iPhone R. da R. da R. da R. da R. da R. da R. do iPhone Só quero desamortar Acabei de presenciar A mulher que eu amo Com outro assunto tá doendo Olha garçom, bota um CD do Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber, eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado, me dente no chão Não deixe faltar bebida em minha mesa Hoje eu quero apagar essa tristeza Garçom, você não faz ideia como tá o meu coração Olha garçom, bota um CD do Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber, eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado, me dente no chão Olha garçom, bota um CD do Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber, eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado, me dente no chão E as vibrações, o mundo da Lampotai, Santanejo Alda da China, Lagozeira E a TV Solução, Caralho, Beto Henrique A palha da pared de Maracujá Paredinho de São Paulo, para Roniali Paredo de Aço, Nascimento de Deus Ô garçom, por favor, não vende o som Não me leve a mal, não me julgue Do que tô perfeito É, só quero desabafar Acabei de presenciar A mulher que eu amo com outro, isso tá doendo Olha garçom, bota um CD do Reginaldo Rossi Hoje eu vou beber, eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado, me dente no chão Não deixe matar, bebida em minha mesa Hoje eu quero afagar essa tristeza Não é som, você não faz ideia Vou botar no meu coração Olha garçom, bota um CD do Reginaldo Rossi Olha garçom, bota um CD do Reginaldo Rossi Mas hoje eu vou beber, eu vou ficar de corre Se eu ficar embriagado, me dente no chão Olha garçom, bota um bebida em minha mesa Hoje eu quero afagar essa tristeza Garçom, você não faz ideia Como tá no meu coração Me dente no chão Para de mandar mensagens carinhosos No meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com seus problemas Só me tem comida, tem que me cuidar Para de me jatir, que eu adoro E que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí, você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui, nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá independente um do outro E isso é amor Olha você que sorriu e ainda mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá independente um do outro E isso é amor E para de mandar mensagens carinhosos E o beijo da noite, só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com seus problemas Só me tem comida, tem que me cuidar Para de me jatir, que eu adoro E que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí, você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui, nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá independente um do outro E isso é amor Olha você que sorriu e ainda mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá independente um do outro E isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá independente um do outro E isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor O que eu acho que a gente já tá dependente um do outro O que eu acho que a gente já tá dependente um do outro E a minha mãe só começou E a minha mãe só começou E a minha mãe só começou Um copo de cerveja E um cigarro E um gabinete E eu não tô nada bem E me aís beijando Outro dedo do carro Não sei porque me ligou Com saudade Chorando, carente E corando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, me torando, confia demais Enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei corres por você Mais uma vez o meu coração deu beleza E a culpa é sua, estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui soltando, eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar, ele ainda deu mal E agora fala, droga de amor é essa que sentia Onde eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro E um minuto nada vem de mim, a exvejou outro dentro do carro Não sei por que me ligou, tô saudade, chorando, carente E morando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confia demais Enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei corres por você Mais uma vez o meu coração deu beleza E a culpa é sua, estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui soltando, eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar, ele ainda deu mal E agora fala, droga de amor é essa que sentia Onde eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E a culpa é sua, estou aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui soltando, eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar, ele ainda deu mal E agora fala, droga de amor é essa que sentia Onde eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Fui tão inocente por mim E a carvagem do padrão E o parceiro cabelo sobeu Fora na machote, parede de gorte E quando você fica ao lado de uma pessoa E ela desce em silêncio, lhe faz, vai E quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver no dia, tente passar o sorriso dela Você fica feliz Quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Mas quando sua sensibilidade Identifica o perfume Mas isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor É amor Encontro de metades A rosa e o beija-flor É amor Encontro de metades A rosa e o beija-flor Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela desce em silêncio, lhe faz, vai Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver no dia, tente passar o sorriso dela Você fica feliz Mas quando se sente realizado Dizer que encontrou o bem que você sempre quis Mas quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Mas quando sua sensibilidade Identifica o perfume Mas isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor Isso é amor Encontro de metade A rosa e o beija-flor Tô lindo o céu tá cavernoso O céu tá terrorista Punto furioso Paredão do Bob E o som de divulgações E o som de divulgação Equipe do mundo de capo Equipe do Mão Rosé Vincão Equipe do Mão Rosé Vincão Fazendo o bala E o seu Luiz E o seu Luiz E o seu Luiz Estouro Acendei Jardim Produções Para Franklin Castro O Brasil chega a ser Ela me fez Soprar um carro Quando eu chamava Deu seu valor Ela me fez Vender meu gato A roda no condom Deu seu fichado E o bebê de trevente Vai na valoria Pobina Pobina Mas a gente Paz de menino Ainda sente Aí não ajudei O meu cara só se Abra o inferno O seu amor Deixa de ser Vem onde eu Vem bodeão Meu violão Não deixa Não deixa Vai na valoria Pobina 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 Meu Deus do céu Não deixa Não deixa Deixa de ser Vem onde eu Vem fora E o que manda Não deixa Não deixa Vai na valoria Pobina Meu Deus do céu Não deixa Não tem amor De rale Se não Me dê um tênis e pra gente Falou que a rotina não combina mais com a gente Fazer que me tá em presente Vai lá que a gente não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser brilhante Eu me mando, meu Deus do céu, vai Não deixa não Pagar o meu chapéu Pra um sajão, meu Deus do céu Não deixa não, não deixa não Deixa de ser brilhante Eu me mando, eu me mando Eu me mando, não deixa não, não deixa não Larga o meu chapéu Pra um sajão, meu Deus do céu Não deixa não Não tem amor que vale isso não Oh, porrazer Emissão de Ocupa Lentes Seguiu pertinho Alteçal no sertão Alex do Baracatim Estou tentes Arredondas a albria Arredondas a estrela Bem-vindo a luta flor Um brightest Emissão de Ocupa E. Ocupa A arredondas a albria É, 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 é... I, é, 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 é... E. Ocupa Lentes Pera Lentes Roberto, filho, deixa eu voltar Nosso som, recordações No atraso, são os bons Todas nem é bom lembrar Nosso amor na pratebeira Que me sonhou na gaveta Será que deixa eu falar Mas a marca do anuel Que eu te dei não saiu do seu dedo Que o sol não vai apagar tão cedo Tudo em forma, em forma, no dia Vai embora, não passa Que o dedo vai do mesmo jeito Pra que deixar pra amanhã Se a gente pode ser feliz, agora não Vou deixar pra depois Fica longe de você, tá bom Pra que deixar pra amanhã Se a gente pode começar, agora não Vou deixar pra amanhã Fica longe de você, tá bom Vamos lá, celular Revira a botão Aratou, seu filho Redajone Aratou, duas pessoas Sabe a marca do anuel Que eu te dei não saiu do seu dedo Que o sol não vai apagar tão cedo Tudo em forma, não vai apagar tão cedo Tudo em forma, me provo que o dia Eu não passo lá, agora aqui dentro Pra tudo é sujeito E pra que deixar pra amanhã Se a gente pode começar, agora não Vou deixar pra amanhã Fica longe de você, tá bom E pra que deixar pra amanhã Se a gente pode ser dançada, agora não Vou deixar pra amanhã Fica longe de você, tá bom Fone que cedo, sorriso e cedo É finge da minha, julga, maçã e cabrinha Abolou só, seu sorte, ó, seu sonho Abolou só, seu sorte, ó, seu sonho Abolou só, parei, tomo de ferro Parei, não, veste, clube Para, não, não, cabe, não, não Cabe, não, não, só, meu filho Bora, cai o vinho, tudo, barinhão Vai cair, parei, não, tem tempo Bufa, gratas, para, Lucas Loja linda, mora que eu desça Caralho, dos caras, dois, caras, dois, caras Mas esse ponto de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Me liga, ó, e eu Olha, não sei se tô alimentando Com a loucura da sua cabeça Mas quando ouvi sua voz Expirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes E, 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 e No fundo sempre com os bons amantes E, 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 e É o fim daquele medo Mas esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Me liga Bom, meu Olha, não sei se tô alimentando Com a loucura da sua cabeça Mas quando ouvi sua voz Expirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes E, 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 e É o fim daquele medo do povo Marinho, barco, cê doезer e brilho Ah eu sei que você é da sua cara Bom dia res題 Ah UR BOGANÇÔZ E com essas publicações Denizcev A ri É de Oliveira, Equipo Zonical, Equipe Toma Barra, Zé de Cor, Alisson Com o Vida Supres, Dois Cesarim, Alho Douranim, Maredão de Aço, Marci Matheus Bate seu mocinho, Maredão cabuloso, Único Gonçalou, Nascido Santo de Aço O copo de cerveja, o uísque, o cigarro, eu não tô nada bem, e me aes beijando outro dentro do carro Não sei porquê me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, ficouando, confia demais, enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez, eu tô me corres por você, mais uma vez, o meu coração deu beleza E a culpa é sua, estou aqui jogado no meio da rua, me deixo aqui soltando, eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar, eu caí no meu mal E agora fala, e droga de amor, essa que sentia, porque eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pegado o violão, o copo de cerveja, o uísque, o cigarro, eu não tô nada bem, e me aes beijando outro dentro do carro Não sei porquê me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confia demais, enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez, eu tô me corres por você, mais uma vez, o meu coração deu beleza E a culpa é sua, estou aqui jogado no meio da rua, me deixo aqui soltando, eu não quero ajuda Fui tão inocente por acreditar, eu caí no meu mal E agora fala, e droga de amor, essa que sentia, porque eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou passado pra você Para o Vinicius, um gol, poderinho E a carra, raiva do Paranão, é, e lá baixando E o parceiro, cadê Lúcio, a rei, a maquinha do Corrosê Fora, lá baixando, o paranquinha do Gortinho Lúcio, pistola, salveando, rei da profissão E aí eu vivo com o salveado, ele é soporto Oh, oh, oh